14 de maio está de volta o boletim de hora em hora a Peripê, uma manhã marcada por reivindicações na capital sejipana. Em greve há 18 dias, os médicos pedem o reajuste salarial. O prefeito de Aracaju, João Visfilho, recorreu à justiça para decretar a ilegalidade da greve. As categorias dos petroleiros e da construção civil também fazem manifestações durante a manhã de hoje. E os rodoviários também podem entrar em greve. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, o Sintra, Miguel Belarmino, eles receberam apenas 40% dos salários do mês de abril. Acompanhe o Conexão logo mais às 12h30. O Boletim de hora em hora fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações. Acompanhe o Conexão logo mais às 12h30.